É o Red Pill e o Alarme Vermelho. Vou perguntar pra ela agora aqui. Ela falou se é Alarme Vermelho, o que que é? É, ela não sabe o nome, ela traduziu né, eu falei que merda é essa, como se fosse um Alarme Vermelho, não sei o que. Vou perguntar aqui pra ela. Acho que é Red Flag. Quando você joga o jogo, tem física, irmão, as partes dos bichos, ó, tem física, meu irmão. E o negócio se arrasta na areia ainda, Felipe. Como é que esse jogo não é o melhor jogo do mundo, velho? Olha isso aqui. Caramba, dá pra você ver a elevação na areia aqui do negócio, velho. Ah, não, velho, respeita esse jogo. Desa horas atrás, o cara gosta pouco de videogame, é, cara. Não, tem física, não. O Red Tracy do Homem-Aranha, jogo do game 18, parece que gostou ontem, cara. Respeita o jogo. Respeita. Respeita. Respeita.